Seja pessoal da TV Começando mais o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho É isso aí mesmo, peguei uma Juliette, mano Pô, ficou sinistro, não ficou não, mano? Olha isso aqui Eu acho que não vai nem perceber, ninguém vai perceber isso aqui direito, tá ligado, véi? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like, mano, na moral, deixa o like no início do vídeo aí, mano Não tem como não, eu sei, só deixa o like aí, véi, pra gente, tá ligado? Ter vídeo todos os dias Se não deixa o like, não tem vídeo todo dia, mano, é assim que funciona, tá ligado? E se inscreve no canal, com a conta da sua tia, da sua avó Se você não tem outra conta ainda, também se inscreve Muita gente vê o vídeo, não é inscrito Então vambora, vambora, mano É o seguinte, hoje a gente vai continuar com os recrutos Olha eles lá, olha a filhinha, vamos tentar dar um tiro na nuca já, ó, tá Dá uma na nuca deles, tem 20 cabeças, 30 ali ainda, gente, é hoje, hein Hoje vai ter aquela hora da porrada, tio É hoje que é a hora da porrada, vamos ver aqui Ih, que que é isso? Caralho, tá dando empinadinha, né, general? Opa, senhor Bom Tô mexendo nesse armamento aqui, porque ele tava fora da Senau E pelo que eu tô vendo, é uma armamento excelente Mas aí ele não tinha dado certificado pra combate nele Eu tô tentando aqui de tudo Tá, eu acho que sim Bonito o óculos, hein, Guilherme? Sim, sim, senhor, sim, senhor Solta forte hoje, solta forte Tá, tá, bastante Deixa eu passar pro senhor aqui Sim, senhor Vamos testar esse armamento Tem os equipamentos extra, tá? Tá E MP5 eu não já testei essa arma, caralho Olha a outra Deixa eu ver aqui São dois a menos na Senau Tá, deixa eu só botar armamento aqui, cara Isso é burro? Porra, tá vendo que eu tenho que equipar a arma? É, mano Deixa eu ver, deixa eu pegar as coisas dela Ah, olha isso aqui, véi Ah, ele pegou o carrinho da Rainha Elizabeth Qualquer cidadão que faltou um dos dias Já pode desligar, né? Positivo Senhora sabe o que fazer, Aspiro Confio na senhora, Guilherme Eu já vou executar a presença Positivo Você viu o capitão hoje, Aspiro? Negativo Você viu o capitão hoje? Não, viu não Não me viu hoje não Já tá de ver, né, Guilherme? Já tá de ver, né, Guilherme? Ah Não tinha te visto não Não me viu não? Ué, eu tô parado aqui, véi Não sei se conversar e não me viu Não vi, eu não vi Ah, tá, entendi, entendi, cara Capitão Aspositivo Boa tarde, capitão Boa tarde, bom dia, boa tarde Aspirante oficial, Raquel, se apresentando, senhor Apresentada, vai lá Fica do lado do seu carro lá Já paga 10 lá pra onde você entrar, vai Sim, senhor Quase tarde, hein Por 8 minutos a guerreira errou Quase, quase, tarde Tá dando o meio-dia Bom, guerreira, bom Parece trouxa Bom que a própria não fez o TFM dela Ela tá fazendo agora Ah, então, é bom isso aí E aí, eu tava com uma ideia aqui, né Mas tá bom Boa ideia, boa ideia Não, acho que não faz muito sentido Ela tá calmo no meio desses caras aí também Mas tá bom Nossa, não dá não Dá não, né A guerreira morre Nossa, a guerreira falece Porque ela já tá uma semana de sofrimento Imagina Deixa ela Mas tem umas duas, não? Acho que tem duas, hein É, vai pra segunda Vai pra segunda Ah, sim Boa tarde, essa aqui Eu tô achando que ela aqui acertei uma braba, hein Acertou o que, senhor gado do caralho Vamos ver como é que é essa arma aqui A antena tá funcionando ok Nossa senhora, calma aí É, o senhor acabou achando a melhor arma, hein Ô, guerreiro, sabe o que me anima nela? Trinta munições O que é isso? Ah, vai pra segurar Trouxe uma arma boa Não pode segurar muito, guerreiro Mas dá bonito Não, dá tranquilo Olha, eu vou te falar que dá pra segurar muito, hein Guerreiro, é o seguinte Eu sei que não é padrão Mas atira nesse concreto aqui, guerreiro Concreto aí, tá valendo nada Ué, tá quebrando mesmo, ó É o sol Ah, você é recruta Botar na areia Porca, sabe Fazendo Ah, entendi, entendi Malandro, mano Essa arma é muito boa, velho Olha isso Essa arma que a gente vai usando Ó, vem dos nossos recrutas Não tem que refazer essas paredes todas Certamente Bom, né Ela até entrou, ela entrou Ela entrou pra utilizar? Negativo Somente essas duas aí até agora Vamos utilizar elas Ah, sim Então tá bom É Mas hoje o armamento utilizado aí já sabe qual é, né Guerreiro? Ah Essa aqui, ó Esse é o armamento utilizado Esse, esse, esse Vou ter que pegar o lá também Hoje a gente vai dar aquele estilo daquelas 12, velho Vai, dirige aí, Raim e Elizabeth Da época do Marechal É muito bom, né, Guerreiro? Sim, sim Da época do Marechal isso aqui, tu É antigo então, hein Mas tá bem com o Cegado Isso aqui que foi nas forças expedicionárias brasileiras Entendi Vamos, Cegado Cegado? Fala pra nós, Cegado Famosa Fab aí É a Fab Outra moita, ó Vamos ralar, Guerreiro Tem que ralar, tem que ralar, tem que ralar Você sabe que ele é a nova aspira, né Próxima É, então Exatamente Bom, Guerreira Apaga 20 aí já Apaga 20 só porque olhou pra mim, vai Sim, senhor Vai, vai Vai Tá devendo o Guerreiro, hein Zero Tá, tá, tá Tá devendo o Guerreiro Tá, e ela sabe o que ela tá me devendo já Eu acho que ela sabe Não sabe falar, fazendo não, vai Sim, senhor O que você tá me devendo? Explica Senhor, acredito que eu e mais três, no caso, estamos devendo a Não, você Eu quero saber você, que tá me devendo É a 2 Apagou 25, já É a apresentação das imagens, senhor E aí, e aí Imagens? Eu quero tudo Relatório Ah, foi feito, senhor E cadê? Tá ali no meu armário, posso pegar, senhor? Ué Era pra ter pego há 4 dias atrás, mas vai lá E senhor, com licença 12, tio, deixa eu passar munições Vamos ver esse relatório aí, vamos ver esse relatório Vou dar uma conferida nisso aqui, hein Se tiver alguma coisa aqui, eu já vou voltar já Eu vou checar aqui dentro Sim, senhor Calma aí, espera aí Vamos ver, vamos ver Vou checar com vocês aí, vamos ver, hein A relatório daquela missão deles lá Que eles teve que ir lá naquele local Vocês lembram, né? De segunda-feira Vamos ver isso aqui junto Ah, vamos checar aqui, hein Relatório da inteligência daquela missão, hein Inteligência de operação do Exército Brasileiro Arquivo confidenciais, vamos ver Não é mais confidencial, né? Todo mundo tá vendo Operação de inteligência do Exército Brasileiro Objetivo Pegar informação da posição dos inimigos na fronteira É equipe Subtenente Moura Sargento Ocono Cavalcante Mateus Aqueles bichos bizonhos aí Que estavam cantando aquela vez lá Ah, a comando A comando nos acompanhou até uma parte da missão Tá No dia 15, para nós realizamos a seguinte parte da operação Pá, pá, pá Todo mundo já viu isso aqui Se quiser ler, para aí e ler Vamos aqui Eu quero objetivo Eu quero a foto Ah Imagens fotográficas É, avistado Uma das posições que os inimigos costumam ficar na fronteira Eles chegaram bem perto aqui Ó Aqui tem um cara aqui Com a marcação Não, não me fala que só veio essa imagem não Tá Imagens fotografadas Visitando veículo O inimigo costuma deixar na fronteira Então o inimigo deixa na fronteira esse tipo de veículo aqui, ó Interessante, interessante É, imagens, tá Mais imagens Avistado a posição do inimigo Aqui, ó Aqui mais distante Onde que o inimigo fica, ó É Dessa vez eles foram bem Foram bem Gostei das imagens, ó Tá bem ilustrado Aquela vez estava muito ruim Tá bom, tá bom Avistado a posição do inimigo Pá De novo, pô A mesma coisa A mesma imagem Tá me andando de doido, caralho É a mesma imagem, caramba Porra Se o local de acampamento do inimigo É Registrado como uma fogueira acesa recente Alô Tá dando a de Bear Grylls agora, caralho Tá sobrevivendo a selva agora, eles? Sacanagem Bom, bom Gostei, gostei, gostei Dessa eu gostei, hein Acho que dessa aí eles passaram Tiveram bom desempenho E só dois desses aqui vai avançar Quer dizer, só três Só três aqui vai avançar E ela vai ter que escolher Ela que se vire Vambora Ó, cheguei lá Dessa vez ficou bom Dessa vez deu pra enxergar a posição dos inimigos Tudo certinho Os quatro estão aqui agora? Os quatro? Senhor, não tem informe do Matheus Não tem informe do Matheus, né? Então, é o seguinte Você foi na missão, correto? Eu não fui Eu não fui na missão Exatamente Então você vai escolher três Contando com você ou não Você se vira Pra tá Dando nota Os três melhores Dá licença, viu, guerreiros Eu vou Eu vou comer alguma coisa Sim, senhor Sim, senhor Positivo, senhor Agora? Eu quero os três melhores Não, amanhã você me dá essa resposta aí Sim, senhor Eu quero os três melhores, entendeu? Sim, senhor Eu quero o nome dos três É amanhã, hein? Amanhã Amanhã, senhor É, amanhã Amanhã, senhor É, trouxa do caralho Gada Vamos lá, vamos checar aqueles palhaços lá na frente Vamos checar lá na frente Mas eu já tenho o nome dos três já Tá ligado? Que eu tô querendo Só quero saber se ela vai meter de doida Calma É só um teste É só um teste Eles acham que a vida deles vai começar a melhorar, né? Cadê? Cadê o do cabelão? Quem era? Quem era do cabelão? Quem? É a missão Era você do cabelão? Sim, senhor Aí, não ficou melhor não os cabelos aí? Ficou sim, senhor Não ficou melhor não os cabelos? Ficou bem melhor, senhor Aí, é isso que eu quero ouvir É isso que eu quero ouvir Tinha outro que tinha um cabelão também Meio com dread Cadê o roqueiro? Gostou, roqueiro? Do novo corte? Aí, roqueiro Ficou até a teintura do cabelo dele Bom, bom Isso aí Padrão, padrãozinho É pra ter metido um padrão nessa cor de cabelo também, né? É Senhor Sim Terceiro sargento Jota se apresentando Apresentado, Jota Já estão comendo ele, Jota? Sim, senhor O senhor deu comida pra todo mundo? Sim, senhor Dei pro guerreiro ali 130 cachorro quente pra ele aí Cuida da tropa Entendi Pro Wesley Ficaram o salchício nos caras aí, hein? É Aí sim Enche mais, né? Cositivo Senhor Pagani, você ensinou esse cara aqui a falar, Pagani? Não, senhor Ele tá vibrante Ele chegou já Parece até você falando Brasil, senhor Seu nome é Pagani? Não, senhor Qual que é o seu nome? Wesley Wesley Sim, senhor Wesley, dá aquele grito bem alto, Wesley, vai MÁS DELO Aí, ó Ih, Pagani, o cara tá com uma garganta maior que a sua, hein, Pagani Ele tá lembrando o Mêncio Tá lembrando você Tá com a mesma voz Ele não vai precisar nem de rádio, esse daí O Mêncio não vai precisar nem de rádio, não, viu? Esse aí vai ser o que vai ter que gritar o da montanha, hein? Tá com a voz pro... Pagani, sei que tem o que... MÁS DELO Ele tá gritando mais que você, Pagani Tá gritando mais que o Pagani Cadê aquele lá que eu falei? Cai, ele voltou? Ah, tá, senhor Ele tem uma cantão muito boa, senhor O que eu falei que ele cantou lá pela primeira vez, lá? Vixe, se for o Betinho, tá fora Betinho, Betinho Betinho é finado Betinho é finado? É Então vai ser você agora, hein Quem tá me chamando? General, senhor Ah, calma aí Sim, senhor Primeiro, eu busco nosso senão aqui Tum, tum, tum Ô Ô Pagani 2.0 Quando eu voltar Quando a gente botar o pé aqui Eu quero ouvir um pagode Gente, ô Vai dar merda isso, velho Isso vai dar merda Puta que pariu, velho Ai, ai, ai E o General não faz nem ideia, velho Eu não falei nada pra ele sobre isso Vamos ver, vamos ver Ó, quando chegar ali Tem um irmão do Pagani Que vai fazer uma homenagem aí Vamos ver, hein Pra quem? Acabou, acabou, acabou Palhaçada é essa Quem tá cantando? Vai, vai Ô, cidadão Que o senhor ainda é cidadão Não faz eu te matar, não Certo? Sim, senhor Tem um bom tempo que eu não abato ninguém O senhor tá fora da fila por quê? Conserta, vai Pede pra sair E essa blusa rasgada aí Não, senhor Pede, pede Não, senhor Esse cara gritando não tem como não, velho Puda que pariu, velho Ah, pediram pra me parar de ficar xingando Então eu vou economizar, hein Pula que pariu, lá Pula que pariu, lá Tá ligado? Eu vou meter assim pra não dar ruim, tá ligado? Sim, senhor Eu tô aqui Eu queria camisa rasgada também, hein E aí? E aí, roqueiro É a tua brisa rasgar roupa agora também? Fala alto Não, senhor Não tô te ouvindo Não, senhor Não, senhor Só vai melhorar, hein Quem aí que falaram pra mim que não fez esses exames físicos? Ah, quero saber de nada do nosso lugar pro caramba Quem não fez o exame físico? É, cala a boca Pode olhar pra eles Eu tô assim de... Sim, sim Parece que eles tão descansando, né Tá achando que tão na praia Tava pensando em... Deixa eu falar baixo aqui Na hora que terminar o tiramento da bandeira Fazer uma comemoração com eles Todos nós oficiais Comemorar com eles Com isso aqui Quando eles sopou a fada Brasil Ah, poestível Eles põem na fada A gente já pode comemorar com eles, né Mas se eles entra lá dentro Tem fataria Poestível Boa, boa Deixa o pé passar por cima Deixa o pé, deixa o pé, vai Palhaço do cara Já quer bater nos caras, pô Salazar No momento, gás Ele ainda não é militar Então tem que jurar a bandeira Depois que jurar a bandeira e botar O fardamento já era Vem cá, vem cá Como é que anda as piras, guerreira? Ela tá bem? Psicologicamente? Tem que só revisar os pontos dela lá de novo Mas tá bem sim Tá bem? É porque vocês querem martelar na boca dela pra arrancar o dente? Eu duvido Eu tentei amenizar isso Vocês vão ficar afastados dele? Vai, corre! Hoje eu não entendi Vocês aprendem com o cachorro? Vocês aprendem com o tirando o dente de cachorro? Não, senhor Cadê o Baldo? Senhor! Ah, bom Só pra saber o meu guerreiro Cadê o Santos? E senhor? Sorte e sonhe, Santos Sorte e sonhe, guerreiro Chegaram novos, hein Sorte e sonhe O senhor ainda é o atirador, viu? Positivo, senhor Atirou no general, olha aí Tem até esquecido esse aí já Ai, eu não esqueço Lógico, tem que tomar um tiro, seu gado burro Vai, vai sofrer, Santos Mas tudo tem seu tempo Voluntário pros cursos, guerreiro? Sim, senhor Ah, então eu achei Brasil Caralho, tem de gente, velho Gente pra um caramba, velho Não sei não, velho Tem que cortar uns caras aqui ainda, velho Bem dificultoso andar com a mão pra trás, né Mas eles preferem assim, não sei porquê Deixa É, treinando equilíbrio, alguma coisa Ah, você falar dos todos Já comeram, beberam? Mas eu quero que os senhores me explicam Sobre a Imbel Os caras não fazem saber A Glock A Glock 18 Tá anotando, guerreiro? Deve estar na mente dele Pode ir os quatro Deixa eu pegar E é bem detalhado Eu quero a melhor explicação dessas armas Eu vou estar lá ouvindo isso aí, tá? Não vou mentir não, guerreiro As senhoras tem, eu acho que Deve ser o quê? Uns 30 minutos 30 minutos? 30 minutos? 29 e 59 58 Tá descendo É, seu, pra explicar sobre todos os armamentos Mas... É pra falar dos armamentos que tem no arsenal Você vai mostrar e vai falar Cada arma tá na sua mão É, e aí os não letalgueiros Exato Exatamente Bem detalhado, tá? É bem detalhado isso aí Quero os dois aí Quero os dois lá Eu quero a melhor explicação Vocês são os armeiros, não é o armeiro? Sim senhor, sim senhor Então tem que saber sobre a arma Porque a gente vai ralar eles no campo Se eu não gostar Eu vou ralar vocês depois, tá? Sim senhor Então vocês têm 28 minutos 27 agora, tá? Sim senhor, sim senhor Pra se aprontar, vai Se vira Rapaz, esses caras vão comer as armas agora Aspira era pra quê mesmo, guerreiro? Aspira é ela que vai... Ela que vai jurar aí Ela que vai ler o juramento aí É, como é que é? É, Marechal não É... Ah, Patronos Isso, Patronos Patronos Aspira, aproxima Ele vem hoje Nossa senhora, ela vai ter que falar também Aproxima e aspira Você é um tempo, já Vocês dois, vem cá Sim, comando Seguinte Senhora Das melhores combatentes Uma das mais inteligentes que eu conheço A mais inteligente é médica Nós aqui somos nada Pé da senhora De acordo com a sua Gigantesca inteligência aí, certo? Sim, senhor A senhora vai ensinar tudo sobre os patronos do exército Sim, senhor E também sobre a saúde Sim, senhor Sim, senhor Sobre a saúde Quando Deus foi solicitado Explicou Isso aí Tem muito tempo pra você pegar aí, tá? É... Vinte e seis minutos Então tá bom então É isso aí Agora os outros estão lá Pegando informação Seu custo tá correndo A gente comentou agora Tá bom, tá ganhando ponto, hein Tá ganhando ponto, hein Tá ficando bom Tá ficando bom Exatamente Por falar que sabe Agora eu quero ver na hora Sim, senhor É... Isso aí é tudo linha de frente? Linha de frente Ainda mais com esse cabelo aqui Qual o seu nome? O meu tal terror Que é lógico Eles vão ser linha de frente Eles vão tomar bala João Malta, senhor João Malta Bom Meu Deus do céu Sim, sim, senhor Senhor Tá Nossa, calma aí, calma aí Foi o último aí Que, meu Deus, morreu Foi, foi Quem foi o último que falou aí? Eu, senhor Então vai, de novo Tá preparado? Tá preparado? O senhor tá preparado? Sim, senhor Ah, tá Foi ele não? Foi ele não O outro caixa de abelha, né? Parecia a voz dele Parecia Tá Esse é porra nenhuma, seu gado Só fala aí logo É um problema aí, certo Porque Todo alistamento e recrutamento Surge um monte de monstros, certo? Então os senhores já chegaram com a missão De serem os melhores, certo? Sabeu! Então tá bom É essa vibração mesmo Anota, viu, galera É o final do curso Eu quero essa vibração elevada aí Quem aqui forçou ninguém a nada, hein? Foi voluntário Foi perguntado em fila Se era voluntário ou não Já pode ir embora Se quiser agora Se quiser agora é a hora, vai Depois Já era Alguém Alguém quer ir embora? Não, senhor Senhor Tá bom Você responde por você, tá? Mas não pelo outro Ninguém quer ir embora então Ninguém Levanta a mão Levanta a mão quem quer ir embora Ninguém Ninguém É isso Sabe a merda que vocês estão entrando Certo? Então tá Aspira A senhora vai dar início, certo? Agora eu estou rezando Estou rezando Tão lendo aqui Tão lendo Tão lendo? Pô Depois disso aqui, guys Eles vão botar a roupa E vai começar Nossa, vai dar tanto tiro de doze Porretada Hierárquicos Isso Tem que respeitar Essas bandas de palhaço É isso aqui Com afeição Defenderei Defenderei Com o sacrifício Deus do céu Mãe de bisonha Tá esperando o comando falar Positivo, ganheiro Faltou só o Brasil Mais esse, ganheiro Brasil 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 Isso Certo, ganheira Pode sair de forma Tá, ganheiros Agora Não tem mais volta Ninguém obrigou ninguém A estar aqui Estão aqui Porque quer E são voluntários Certo? Sim, senhoras Eles agora são militares São recrutas Do exército brasileiro Vai se tomar Vai se tomar Vai se tomar A postura muda Não são mais civis Segundos pra chegar Tem a... Demora não Vai correndo Vai, vai, vai Vai, passa nos militar mesmo Seus moços Passa Vou botar Dá-lhe uma porretada Passou esparrando nos militar Ali Se fosse eu Nossa Se eu tinha distribuído Distribuído Era muita borragem Distribuído Seu burro do caralho Vambora Vambora, vambora Ele dormiu em pé Acorda Isso, mais rápido Isso mesmo Até o final Vai Isso, ganheiro Vai Corre, bisouro Corre Você tava certo Corra, senhores Merda Os senhores são militares Atrás dele Eu vou usar essa arma aqui Não vou demorar Eu vou usar essa arma aqui Qual a posição Vai, eu só vou falar uma vez Tem algum voluntário Pra testar esse armamento aqui? É, voluntário aqui Todos são voluntários Oh, não sou Oh, não sou Oh, não sou Pronto Pronto Gostou? Agir Levanta Ele tá pegando tudo certo Você tinha matado o cara Ele tá lá no chão Ele tá lá no chão Ele tá lá no chão Ele tá aqui Não teve companheirinha Doeu? Doeu? Não sei Dá outro Dá outro Dá outro Eu não Vamos ver se dói Por que vocês estão correndo? Vai ficar olhando? Juta ele Ai, dá espaço Senta Ai Tem, muito aquário Dá pra todo mundo Todos vão limpar o aquário Por causa do imbecil Que gritou monstro Viu? Ralando o próprio companheiro Ele não tem noção Do tanto que ele vai precisar Só sai de lá Quando tirar meus 1,50 Que eu joguei lá dentro Joguei 1,50 Se não achar 1,50 Vai ficar lá Aspira, senhora Tá a missão boa Vem cá, 0,3 Passa a missão pra Aspira Missão boa, Aspira Missão boa Aspira Vai, que é um privilégio Você é a primeira vez, Aspira Escolha o xerife, Aspira Vai Escolha o xerife Xerife Vai Vai, quem? Quem? Quem que cantou Pagode pro meu comando? Acho que tá na minha frente Excelente Brasil, senhora O senhor é o xerife O senhor é o 0,0 É o 0,0 Viu 0,0 Você é o responsável pelo seu pelotão Brincar ele quando necessário Tá ruim, vai, vai, vai Tá ruim, tá ruim, tá ruim Tá ruim, tá ruim Tá ruim Olha isso que o cara gritando, mano O senhor é o xerife O senhor é o xerife Vamos guerreiro Vamos guerreiro 3,0 3,0 3,0 Ai, que merda Caraca, que merda Que xerife Uma merda Que xerife O xerife Arruma isso aí logo xerife Ele tá morrendo lá no meio Vai xerife, arruma isso xerife Vai Ele só fica linha, linha Que linha Ninguém tá achando linha nenhuma ali A linha na minha frente Da minha frente da minha filera aí Se você não botar esse grupamento em formação Vou te ensinar a primeira instrução do c**** Pular o fogo O senhor sabe pular fogo Não, senhor Então o senhor vai prender Caraca, o gado pegou a molotov Essa porra Caraca, ele botou a molotov no bolso, que porra é essa? Tá olhando pra mim por quê? Tá olhando pra mim por quê? Olhar de novo e apagar 200 aí na frente de todo mundo Chega pra frente aqui, ó Você, chega pra frente Você pra frente, alinha Alinha, chega pra frente Chega pra frente Alinha, guerreiro Só sabe falar isso? Só sabe falar isso? Não, senhor Fala outra coisa, então Olha pro lado, guerreiro E olha pra baixo quando olhar pra mim Alinha, alinha pro guerreiro da sua direita Tô pra linha, alinha Bora lá, senhor Alinha, alinha Ih, tá empurrando, ó Tá empurrando Eu vim empurrar aí, Faris Que isso? Alinha aqui, alinha Alinha, guerreiro Alinha, alinha Alinha, alinha Alinha, alinha Alinha o quê? Que linha, o palhaço? Olha pra cima, direita e alinha Chega pra frente Chega pra frente O cara fica girando igual um palhaço O cara fica na frente falando Não, senhor Você vai desobedecer minha ordem? Eu acho que já tem Tá falando em forma Vai Vem, agora apresenta pra mim, vai Apresenta isso aí pra mim, vai Permissão, senhor Chorifa no grupamento de recrutas Apreitando, senhor Grupamento Sinteração Quem que ensinou o senhor A falar isso aí? Quem que ensinou ele a falar isso? Tá uma bosta Tá uma bosta Tá uma bosta Ó, tudo torto aqui, ó Tudo torto, ó Ó Olha a merda que tá, ô monstro Ele apresentou certo, véi Só que ele toma um tiro Já feitou a espantaria, guerreira Apresenta a roupa Isso tá uma porcaria, xerife Levanta, olha a primeira galinha Levanta, levanta, levanta Você não tá na feira não, seu palhaço Fala direito Vai, vai Tá achando que tá vendendo um peixe Galinha aqui agora Aí, ó Quem tá dando esse bizu? Quem tá dando esse bizu? Quem deu bizu? Ó, bom Ajuda é foda, véi Fazio, senhora Ó É, acho que ele ouviu você falando naquela hora Aparentemente ele é bom, hein É bom em memorizar ele, hein É, mentiroso Tá baixando? Tá baixando, hein Tá baixando, assira Eu tô mentindo, eu tô mentindo Ó, xerife, xerife, xerife Você já tá há mais de 20 minutos aqui Quantos, quantos guerreiros tem aí? Quantos? Me dá um número, me dá um número Quanto? Mentira, vai contar, vai Tem 20 minutos já Ah, porra, a lanterna ficou pra cima, véi Olha isso, é Eita, porra 38, 40, 51, 12 42, 55, 12, 13 Errou, 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 errou Ah, o que? Ah, o que? Ah, o que? Tá doendo? Não, senhor Quer pedir pra sair? O momento é minha gruta, senhor Quer pedir pra sair? Não, senhor Então bota essa porcaria logo em formação Ele tá chorando Vai, vai Não, o momento é minha gruta, senhor O que tem? Vai desistir, filho, vai desistir Não, senhor Pode acompanhar aqui, vem Vai, vai Não, senhor Pede pra sair logo, vai Não, senhor E aí, vai falar só isso? Vai botar essa Formação, não? Esse cara aqui tá mó tempão, guys Quebrando esse serife, véi Acorda, acorda Sai daí de dentro Acorda, acorda Vai, vai Sai Caraca, tô metendo bala, véi Vai, acorda, acorda, acorda Vai Eu acho que eu já derrubei uns três no tiro aqui, né Guys, olha o seguinte Isso aqui já é outro dia Eu não gravei lá a parte do negócio Que fica muito chato aqui lá Hoje é só porrada Só que hoje eu acordei meio ruim Então eu vou falar menos, tá ligado? E vocês vão ver muita porrada aí, véi Muita porrada, véi Só porrada mesmo Vai, xerife, coloca essa merda em formação Cadê o xerife? Vai logo Cadê o xerife? Tá desmaiado Espero que esteja Possivelmente, comandante Desmaiou aí É Vai, deixa eu ajudar aqui Aqui na linha aqui, ó, véi Aqui na linha aqui, ó Aqui na linha aqui, ó Aqui na linha aqui, ó É isso? Vai, vai, vai logo Vai logo, vai Rápido, rápido Entra em formação Vai, ô seus bisonhos Vai logo Passa na frente, ó Pra cá, 05 Pra cá, 05 Tá com a mão pra cima ainda, ô desgrama? Tá com a mão pra cima pra quê? Pra que essa mão pra cima? Tô te assaltando agora O que é isso? Alguém voou lá, hein? O que é aquilo? Meu Deus do céu O cara voou, véi Meu Deus do céu, véi Calma, calma, calma Vem O que é? O que você tá indo tão longe assim? Não sei o que aconteceu, senhor Vai, volta logo Vai, 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 vai Vai, vai Rápido, rápido, rápido Ai, ai, ai Isso aqui é tiro de borracha, guys Tiro de borracha, tá? Pra eles acordarem Mano, o cara voou, véi Carai A gente foi parar lá na frente Lá, galera Deu um tiro e foi parar lá do outro lado Aquele disparo precioso lá Carai, vocês vão ver que minha voz tá meio ruim, véi Que demora Tá com todo o tempo do mundo Anda logo, coloca a informação Cadê o xerife? Por isso que eu tô meio ruim assim Cadê o xerife? Cadê o xerife? Cadê o xerife? Cadê o xerife? Rápido Cadê o xerife? Hoje é porrada Hoje é o pessoal na lama Eles vão ficar na lama hoje Ele desistiu Ele desistiu O xerife desistiu Olha, seu moço Coloca a informação É aquilo, que é aquilo Aí, ó Meu Deus Passou por baixo da viatória Olha lá, olha lá Acho que foi parar E foi, e foi E foi, e foi Meu Deus Vou pegar um carro Senão eu vou correr muito Vamos lá, vamos lá Socorro Que que é aquilo, cara Voa muito aí agora, hein Tá ficando bom Onde é isso? E é ele de novo? O 11? Tá ficando bom, hein Deixa eu ver se é o 11 É o 11 de novo? É o 11 Meu Deus Tem que levar ele aí Não vai nada Vou tentar dar um picadinho aqui Senão ele... Nossa porrada É que ele acorda Cara Bom que ele corre Tá porra, cara Desilisou, velho Tá querendo virar carro agora, ô palhaço? O que é que tem nessa bala aí, senhor? É, o que é que tem aqui? Bora vai, vai andando Tá querendo virar carro, isso Vai andando, vai, vai Ou você quer levar um tiro Pra ir voltar do mesmo jeito? É, acho que é boa, hein Essa bala aí é uma boa coisa, hein Vai, corre, corre, corre Andando, vai Quem não consegue correr, né Tem que andar Brasil, senhor Bota esse ordem logo, xerife Vai, xerife Quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem é o culpado, 05? Quem é o culpado? É o xerife, senhor Xerife, senhor É isso, é isso Vai, xerife Vai logo Bota o seu logo Vai, seus palhaços Vai, seus palhaços Alenco 0106 Alenco 0106 Alenco 0106 Alenco 0106 Alenco 0106 Bota o gorro, bota o gorro, bota o gorro Bota o gorro, bota o gorro Eu fico só batendo Vou parar de falar, calma Vai, vai Zero um do bravo Vamos, guerreiro Zero um do bravo Alenco Bota o gorro Bota o gorro, bota o gorro Bota o gorro, bota o gorro Tá aguentando, tá aguentando o outro? Bota o gorro, guerreiro Bota o gorro, bota o gorro Bota o gorro, bota o gorro Bota o gorro entreforma, bota o gorro entreforma, bota o gorro entreforma, bota o gorro entreforma. Ai! Meu Deus, é um bando de monstros! Bota o gorro entreforma, guerreiros! Lembra do que a gente conversou lá dentro? Bota o gorro entreforma! O primeiro e o último se alinhe! Levanta, levanta, não é pra ficar deitadinho não, levanta! Olha a quantidade! Pra alinhar, na ponta da linha! Ninguém acusou ainda, né? O negócio desorganizado é esse ou seus demônios? Eu quero saber, eu quero saber quem é a sirene aí, quem é a sirene? Cadê a sirene? Quem é o da sirene aí? Cadê? Faz a sirene, quero ouvir! Entre! O quê? O que que eu falei sobre a sirene? É assim que é a sirene? Levanta, 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 Levanta! É, o Belo, é assim? Você e eu. É não, Belo? Como é que é a sirene, Belo? Vai! Não sei, Senhor... Faz logo, Belo, senão vou te deitar aqui, faz! Isso, vai agora eu fui bom! Não se ouro, cara. Não se ouro, cara. Não se ouro, cara. Não se ouro, cara. Não vai acontecer. Todo EB avança neles. Todo 0-2-Alpha. Ah, todo EB, vai. Que bom, cara. Então toma, olha lá. Então toma. Acorda, vai. Sim, hein. Oi, oi, oi. Coloca o borro, o guerreiro. Coloca o borro, o guerreiro. Não quer bater não, o guerreiro. Vai lá. O que é o guerreiro que quer bater? Ah, ele foi, ele foi, ele foi. É, ele deu última forma, 0-2-1. Ih, rapaz. Vai apanhar ali em particular. Ai, o bicho tá se batendo pra caralho. Ai, vai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Descansar? Esse cara tentando apresentar, ó. Pelo tão sentido. Ah, vamos ver, vamos ver. Eles não entendem, não. Tão ralando. Vai, apresenta, vai, vai. Senhor, recruta 0-0, apresentando o grupo... Ele não tá pedindo permissão, isso aqui já mudou. Outro Steve. Caralho, mano. Eu vou cortar agora só quando a gente estiver lá na ponte de ferro, mano. É porque eu tô com tanta porrada que tá aí, ó. Disparo? Eu tô achando que foi, viu? Aonde? Passou ali na hora que eu tava jogando o sinalizador, viu? Atenção total aí. Sim, senhor. Ô, general, o 05 tá querendo dar ordem aqui, ô, general. Que assim, pô? Como assim? Disparo aqui? Informado, ausência da... Tem nome, galera. O 03-04 que não estava presente no nosso esquadrão. O mesmo é do esquadrão bravo, ele está aqui na frente, senhor. Ô, Aydu, muita atenção, hein, que não era dentro da favela, não, tá? É próximo, em frente. Tô me analisando aqui. Só dando uma última análise aqui, mas no princípio não tem nada mesmo, não. Já vou me retornar pra base. Tá vendo? O povo envolvido no ocorrido aí é com o carro verde, tá? Tem um sobra palácio, senhor. 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 É o 02... Mas foi bem estranho, mesmo, tô te falando sério. Tô achando muito estranho. É muito estranho. Tô achando depois, brasil. Tô falando sério, tô achando... Então, peraí, confundiu tudo. É o B, general. Passa o informe pro 02 e 03, cara. Vai lá. Passa o 08, cara. Tá fazendo aqui o contorno. O 0-1 falou ali que ele sentiu um tiro passando perto dele Só que eu não sei a direção da ponte A senhora tá em embarcação, tá me fazendo 360 ou não? Positivo Tá em embarcação não, última forma, Guilherme, tô na QSB aqui próximo ao EB Tá um 360 aí, Raidu, arrasante aí na parte do lago Olha o outro cai no buraco, olha o outro cai no buraco E se para as estradas de terra, tudo limpo, positivo Vamos retornar e dar o último visual aqui no ponte Corre, 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 corre Se for um pouquinho pra direita é melhor ainda, hein É ilusório, é ilusório esse buraco aí, olha um pouquinho pra direita, vai lá Pode ir, pode ir, pode ir É ilusório, vai, vai, um pouquinho pra direita, um pouquinho pra direita Aí, 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 ó Ah, palhaço, um pouco pra direita, vai Vai, 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 vai Isso, passa ele, passa ele, passa ele Passa ele, hein, vai Porra, que ele caisse lá embaixo, velho Olha ali, eu vou dar uma olhada melhor aqui na direita Quase, quase que o ganheiro conseguiu, eu tenho que voltar Eu tenho que voltar Vou tentar dar uma olhada aqui de cima, pra ver se eu consigo ver alguém Banto, no princípio, tudo limpo, positivo General, o senhor, gostaria que busque mais informação lá da fronteira? Queiro, não, de uma forma, tá Essa informação pode ser mentirosa ou pode estar montando emboscada pro senhor Pode continuar na base aqui, dando apoio Tem guerreiro desmaiado aqui embaixo, saúde Prossiga, Cabo Cordeiro Tem guerreiro que caiu lá embaixo também É, estamos trazendo 360 aqui Só pelo... Só direito, só direito, Radu Vem pra cá, só direito, só direito Positivo, senhor Checa essas pontes aqui, ó Alguém que tá, não, guerreiro Não precisa não Tem guerreiro lá já ainda Positivo Vem, 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 vem Caralho, é muito burro Não tem como não, velho Caralho Vamos checar a ponte O palhaço vai lá do outro lado, velho Radu, é pra checar a ponte Você foi lá pro outro lado Tinha em si, senhor No princípio, não tinha ninguém, senhor Então, segue em direção a ela, subindo Eita, porra Tão metendo bala ali Os caras subindo já Aquela parte que eles têm que subir Até lá no topo, lá E gritar Brasil, ó Vai, vai subindo Vai subindo, palhaço Tô com vontade de dar um tiro Só que eu tô sem, velho Tô com tenteio Quem foi o bisone que trancou o motocicleta? Gente, eu acho que essa motocicleta Você tá na corrida? Você tá na corrida, palhaço? É corrida agora? Levanta, guerreiro Levanta, guerreiro Levanta Senhora, eu já tô chegando na entrada brava aqui Com o aviador Não, não guarda, guerreiro Tem muita aviadora Levanta, guerreiro Levanta, guerreiro Caiu o aviador aí, ó Vai, seus bisoros Três Brasil Nossa Que bravo Merda Não ouviu nada De novo, de novo, recruiter Vai Um Dois Três Brasil A chuva tá mais forte que vocês, viu Negativo Ele falou que não ouviu, hein Sem informe Sem informe Pede pra desistir logo, pilotão Todos com a garganta vermelha de gritar, senhores Todos com a garganta vermelha pra gritar, senhores Repede, arrego Um Dois Três Brasil A chuva de chuva Conseguiu ouvir, senhor? Pegue Não vai ter como não Vai ter que esperar a chuva passar Mais a chuva do que vocês Mas eles cantavam a canção A chuva tá mais chuva Ô, xerife Uma canção pra parar a chuva, vai Para a chuva Para a chuva Chuva Chuva, para Chuva, para Brasil Brasil Não, não, não Eu vou te dar um tiro de snipe se você não fazesse direito, vai Para a chuva Chuva, chuva, chuva Chuva, chuva Para a chuva, chuva Vem o sol pra todos nós Vem o sol pra todos nós Que desânimo Para a chuva, chuva Para a chuva Para a chuva Chuva Aê, vai Aê, ó Que somo Brasil A música era tão ruim Que a chuva foi embora Agora um vídeo que vocês vão ouvir, vai A chuva com essa cara tão ruim No três, senhores No três Um, dois, três Brasil 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 Ouviu, genero? Positivo, guerreiro Agora deu pra ouvir, mas foi uma merda Mas deu pra ouvir Aê, agora não viu Só que foi uma merda Vai Consegue aí, vai Pode conseguir É pra descer, senhores Coelho, vai Patrono da artigaria Nossa Já separa Já separa Já separa Xerife Sim, senhora Patrono da artigaria Ele não soube me responder, xerife Senhora Nossa Já foi Tá me escutando, senhora? Colou Não, não, tô não Marechal Malé, senhora Ah, mas você demorou, hein, xerife Perguntei se ela tava me escutando, senhora Ah, você tá moderando ainda, você ainda tá falando, xerife Vem cá, xerife Vem cá, xerife Levanta aí, xerife Isso, xerife Isso aí, é culpa sua, xerife Nossa, xerife, culpa sua, hein, monstro Cuca do xerife, aí, ó Tá bom, xerife Tá bom, xerife Tá bom Nada, senhora Fala Nada, senhora Nada, senhora Pega o corpo Tá chorando, tá chorando Tá chorando, né, xerife Já tá chorando, né Foi o senhor que encheu esse rio, hein, xerife Volta Tá chorando, xerife Ô, senhor Você responde, xerife Ô, xerife Sim, senhor Já que você me bateu, xerife Tá apontando o que aí, hein Conta pra todo mundo aí um pouco sobre a rainha, rainha Elizabeth, vai Rainha Elizabeth é a rainha da Inglaterra, senhor A que aboliu a escravidão, senhor Ela que assinou a lei Aura, senhor Isso que? É isso É o que eu sei, senhor Eu quero mais, caridade dela Senhor, eu não sei, senhor Aura, rainha Elizabeth Acredito que 97, senhor Tem? Aura Ela que fez a lei Aura Ela que assinou, senhor Ela tá viva ou não? Peraí, quem não tá viva? Eu não sei, senhor Não sei, senhor Você falou a primeira, eu quero ver a primeira resposta Eu falei que não, primeiro, senhor E você matou ela? 81, rápido Guys, então é isso aí, véi Espero que você tenha gostado Não vou conseguir não, porque Tô ficando meio cansado aqui, véi Acho que essa porra sacou o vídeo fazendo efeito Então, valeu, falou E tomou porrada Até o próximo vídeo Que é sexta-feira Valeu, falou Foi mal o vídeo pequeno Mas eu tô ruim, véi Então, valeu, falou Isso aí Tchau Tchau Tchau